Lembra dos moleques da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada, de onde que vem tanta nota de cem Eu fui pro giro lá na quebrada, de trinta prata Do lado uma gata e um beck pra eu fumar Fui lá pra Fernando de Noronha, ou Copacabana Sentado na areia vendo ela dançar Lembra dos moleque da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada De onde que vem tanta nota de cem Lembra dos moleque da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada De onde que vem tanta nota de cem De onde que vem tanta nota de cem De onde que vem Caralho, o soneca tá produzindo demais Mais, mais, mais Eu fui pro giro lá na quebrada, de trinta prata Do lado uma gata e um beck pra eu fumar Fui lá pra Fernando de Noronha, ou Copacabana Sentado na areia vendo ela dançar Lembra dos moleque da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada De onde que vem tanta nota de cem Lembra dos moleque da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada De onde que vem tanta nota de cem De onde que vem tanta nota de cem De onde que vem Caralho, o soneca tá produzindo demais Mais, mais Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo